O curso de nível superior em licenciatura em matemática do Instituto Federal de Sergipe tem a duração de 4 anos e tem como objetivo formar professores de matemática, críticos, criativos, investigativos e reflexivos que sejam capazes de fazer da sua própria experiência objetos de estudo e de reflexão para se tornarem agentes de formação continuada e de desenvolvimento profissional. Temos, além de sala de aula, para as aulas teóricas, temos laboratórios de informática, temos biblioteca e o laboratório de ensino da matemática. O corpo docente da licenciatura em matemática é formado, na sua maioria, por professores com mestrado ou doutorado. Possui também o laboratório de ensino da matemática e diversos grupos de pesquisa, vinculados ao CNPq ou à Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão do IFES. Um dos grupos de pesquisa é o Matemática Aplicada à Visão Computacional, o Mavicom. Dentro do Mavicom, a gente tem um projeto que é de fluxo contínuo, que é o Mídiam, Materiais Interativos Digitais, para ensinar e aprender matemática. Então, já é um projeto que a gente tem há mais de 4 anos no Instituto, vinculado à coordenação de matemática. E no Mídiam, a gente faz, geralmente, atividades voltadas para o uso de tecnologia para o ensino da matemática. Então, na maioria das vezes, a gente faz oficinas de formação para professores, mostrando como se usam tecnologias no ensino da matemática, tanto para alunos da graduação, da licenciatura, como para professores de matemática também. E vinculado à parte de pesquisa, o Mídiam e o Mavicom, tem essa proposta de discutir como a computação ou as tecnologias digitais podem ser utilizadas no contexto do ensino da matemática. Com carga horária total de quase 3 mil horas, o curso de licenciatura em matemática oferta disciplinas como vetores de geometria analítica, matemática do ensino médio, cálculo 1, 2 e 3 e análise real. Sua formação vai ser composta por aspectos de matemática, basicamente o que é necessário para ele ser um professor de matemática no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, mas também ele vai ver a questão didática, a parte didática, como lidar em uma sala de aula, como lidar com os alunos, como ser um profissional na área da educação. O profissional formado pelo IFES terá o domínio do conhecimento da matemática, formação pedagógica dirigida ao trabalho do professor, consciência da abrangência social de sua profissão, visão histórica e crítica da matemática e da educação e a capacidade de relacionar este conhecimento em vários campos com as necessidades práticas encontradas pelo ser humano em seu cotidiano. O professor de matemática formado pelo IFES estará apto a atuar como docente na educação básica, nas diversas modalidades de ensino e na produção de recursos didáticos, voltados para a aprendizagem de matemática. Além disso, poderá atuar em projetos multidisciplinares, com finalidades educacionais, em instituições de ensino formal ou não formal. Eu escolhi o IFES pela infraestrutura do curso, pelos professores, pelo acolhimento dos professores no primeiro dia de aula, eles foram na sala de aula, apresentaram todo o campus, apresentaram os laboratórios, explicaram como seria o curso. Então, esse acolhimento, essa preocupação desde o início com a gente, então foi um diferencial, foi o que me fez escolher ficar aqui. Os professores, eles não só capacitam para o mercado de trabalho, mas também orientam o mestrado, o doutorado futuramente, mostram todas as áreas, tanto a pura, como a educação, como a aplicada. Eles dão esse leque, dão um preparo para que o aluno depois, futuramente, possa escolher. Legenda Adriana Zanotto